A gente está com um grupo forte, as lideranças estão unidas, o setor solicita isso, a população precisa disso. Ponta Grossa não tem um tamanho, é uma cidade muito forte dentro do nosso estado, a nossa região é uma região muito forte dentro do estado, e não há motivos para a gente precisar se deslocar tanto a Curitiba, ou a Londrina, ou a Maringá, ou até a São Paulo para trazer nossos alimentos. Então a gente incentiva o produtor a aumentar a sua produção local, porque ela é feita em função da demanda, e com isso a gente certamente vai ter uma melhora para todos no setor. Hoje, particularmente, Ponta Grossa ainda absorve muito os hortifruti grangeiros de fora. O senhor acredita que com a implantação do CEASA aqui nós vamos ter uma realidade diferente? Com certeza. Os produtores de hortifruti, eles são os produtores que trabalham conforme a sua demanda. Então quem sabe que tem um volume a vender, é aquilo que ele vai plantar para produzir. A hora que a gente consegue ampliar esse mercado, garantir uma fatia maior a esse produtor, certamente a produção vem. E dentro dessa perspectiva, o município vai fazer algum investimento, vai ter que fazer algum investimento? Os barracões do IBC vão receber investimentos do governo do estado? A ideia é receber investimentos do estado, ou tanto no IBC quanto na Codapara, onde for a análise melhor, e a partir disso a gente estruturar para que realmente a gente consiga abrigar todos os municípios. O governo do estado já assinalou com uma visão positiva em relação a esse assunto? Sim, a visão do estado é positiva. Agora os técnicos do CEASA vêm para cá fazer uma avaliação in loco, mais detalhada. E em cima dessa avaliação nós vamos trabalhar.